O Claretiano Rede de Educação lançou o Programa de Auxílio Temporário Estudantil Claretiano, o PATEC, que poderá beneficiar mais de 6 mil estudantes entre os cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de todas as séries da educação básica. Esse programa consiste em oferecer ao aluno ou ao pai formas de repagamentos, vamos dizer assim, remanejamento de pagamentos ou parcelamentos dos pagamentos das mensalidades para o futuro, sem juros ou correção, tendo em vista que nós queremos que o aluno permaneça no colégio, que o aluno permaneça na faculdade. Para isso, nós criamos esse sistema. E para que aluno e família sejam contemplados, é necessário se enquadrar nos critérios definidos. Esse programa, ele está atendendo agora esse período de abril até junho. Nós criamos uma série de documentos que o pai, o aluno tem que comprovar para mostrar que realmente ele está passando um momento de carência econômica e precisa de um apoio financeiro para continuar os seus estudos. Isto é enviado para uma central em Batatais, uma equipe ali analisa os dados e propõe, em base disto, ao pai várias alternativas de ajuda financeira. Uma comissão foi criada para realizar os atendimentos. E é um sistema totalmente automatizado. Então, o pai não tem que ir na unidade, não tem que telefonar. Ele faz isso tudo automatizado. Inclusive, a ajuda que for dada já gera o contrato, gera o boleto. Enfim, o pai dentro de casa pode fazer todo o processo. O pai dentro de casa pode fazer todo o processo.